O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita de 7 litros de sabão concentrado branqueador com folha de mamão. Muito simples e fácil de fazer. Venha comigo conferir o passo a passo. Pra nossa receita, nós vamos utilizar 200 ml de óleo, o meu é livre de gordura animal, pra não dar baba no meu sabão. E agora, estou acrescentando 200 ml de álcool, estou usando o etanol. Você pode usar acima de 70, quanto maior a porcentagem, melhor fica o seu sabão. E lembre de usar seus materiais de proteção e faça em local arejado. Aí, nós vamos misturar até formar uma mistura bem homogênea. Isso é muito importante pro seu sabão dar certo, tá? Já misturei bem, agora eu vou começar a acrescentar a minha soda. Aqui na minha vasilha, eu já deixei 70 gramas de soda diluído em 100 ml de água. Estou usando a soda 98%. Se você for usar soda líquida, você pode usar 130 ml. E nós vamos misturar até formar ponto de traço, tá? Já deixei 500 ml de água fervendo pra mim poder acrescentar nesse sabão. Então, nós vamos misturar até formar aquela massinha. É uma receita simples, ela é fácil de fazer, é só você prestar atenção que você não vai errar. Você percebe que ele já começa a mudar, ou ele já começa a saponificar. E já está formando a massinha. Aí, nós vamos misturar até ele ficar mais sequinho, tá? Fazer sabão, gente, é terapia. Tem que ter paciência. Não adianta você fazer correndo, de qualquer jeito, porque vai dar errado. Então, faça com carinho, faça aí com paciência, né? Eu tenho pra mim como terapia, gente. Porque eu esqueço de tudo e fico ligada aqui no que eu tô fazendo. Tirar aqui da colher, porque o negócio agarra tudo aqui, ó. Já vou aproveitar e acrescentar aqui 5 colheres de sopa de açúcar, que entra fazendo o papel da glicerina. E o açúcar também, gente, ele é ótimo agente de limpeza. Aí, você coloca e mistura bem. Vamos usar o açúcar, né? Porque a glicerina tá caro, né, gente? Agora, eu vou usar 5 colheres de sopa de sabão em pó. Eu estou usando aquele sabão em pó fresco, super perfumado, gente, que eu estou apaixonada com esse sabão. Aí, você pode usar o sabão em pó da sua preferência, tá? Aí, vamos misturar bem. Agora, eu vou acrescentar 100 ml de água sanitária. Você pode usar alvejante também, se você tiver. Porque vai ajudar a eliminar cheiro de óleo, né? Pra quando você for usar aí pra lavar suas roupas, não deixar cheiro nenhum, tá? Aí, você mistura bem. E o bom é que ele ajuda aqui a dissolver bem aqui, ó, o nosso sabão. Já misturei bem. Aqui, eu tenho 500 ml de água bem fervente. Olha como que ela está quente. Eu coloco um pouco. Aí, nós vamos misturar, gente, até que dissolva todo o nosso sabão em pó e dissolva o nosso sabão também. E o sabão em pó, ele tem que ser todo dissolvido pra depois ele não ficar no fundo, tá? Agora, eu coloco o restante da minha água e vou misturar até certificar que está tudo dissolvido. Aqui, ó, o meu sabão, o meu sabão em pó já está completamente dissolvido. Aqui na minha bacia, eu já deixei 6 litros de água em temperatura ambiente e já vou passar essa mistura pra cá. Já dou uma lavadinha aqui na minha vasilha, né? Pra aproveitar tudo. E agora, nós vamos misturar bem. Quanto mais você misturar, melhor o seu sabão vai ficar. Aqui, gente, eu já misturei bem. Agora, aqui nessa vasilha eu tenho 500 ml de suco de folha de mamão. Eu usei 4 folhas de mamão e bati em 500 ml de água e coei bem coadinho, sabe? Passei na peneirinha duas vezes e agora estou acrescentando aqui no meu sabão. Então, você coa bem pra não ficar nenhum resíduo, tá? E você sabe, gente, que a folha de mamão, ela é ótima, gente, de limpeza. Ela ajuda a clarear, é branqueador. Deixa suas roupas aí bem branquinha, bem clarinha. Ela é ótima pra você lavar piso, tá? Então, nós vamos fazer um sabão branqueador. Fica um sabão super potente. Olha que lindo. Então, mistura bem aí. Já misturei bem. Agora, aqui, com 500 ml de água, está dessa cor porque onde estava o suco. Estou acrescentando 5 colheres de sopa de bicarbonato, que é bactericida, genicida, ótimo clareador. E também ajuda a regular o pH do nosso sabão. Então, vamos fazer um sabão aí super potente, porque o bicarbonato, ele ajuda a potencializar. Então, mistura bem até que ele dissolva, né? Pra gente poder acrescentar no nosso sabão. Se você tem folha de mamão aí, já corre pra fazer essa receita. Gente, aqui eu tenho uma dificuldade de conseguir folha de mamão que vocês não têm noção. Aí, eu pedi meu irmão pra trazer pra mim da roça. Gente, ele trouxe um saco de folha de mamão. Eu não sei aonde eu vou enfiar tanta folha de mamão. Agora, gente, vamos começar a colocar aos poucos e misturando bem. Você nunca coloca tudo de uma vez, tá? Sempre colocando aos pouquinhos e misturando bem. E não coloca mais bicarbonato do que eu passei pra vocês. Porque senão você pode estragar a sua receita, tá? Aqui eu já coloquei todo meu bicarbonato. E agora, nós vamos misturar bem. E eu vou mostrar pra vocês como que ele está. Porque eu vou deixar ele no descanso, tá? Pra depois trazer o resultado pra vocês. Olha que lindo, gente. E aqui, ó. Olha só como que está o nosso sabão. Tá nessa consistência. Vou deixar ele descansando aí pelo menos 24 horas. E venho trazer o resultado e finalizar a nossa receita. Aqui, meus amores, já passou mais de 24 horas. E eu vim mostrar pra vocês como que está o nosso sabão. Olha essa consistência. Está igual um gel. Cabe mais água, tá? Mas eu quero o meu assim. Nessa consistência. E um sabão, gente, que vai limpar muito. Lembrando que tem que aguardar aí pelo menos 15 dias pra você começar a utilizar. Porque ele ainda está com pH alcalino, tá? Ele não está com pH regulado. Então, você aguarda aí 24 horas. Depois, você vai colocar naquelas garrafas tipo amaciante. E depois, você pode começar a usar aí depois de 15 dias. E bora pro nosso teste aqui pra vocês verem como que está espumando. Aqui a minha vasilha com um pouco de água. Vou colocar um pouco do meu sabão. E olha só a quantidade de espuma que está fazendo. Então, lembra. Aguarda o tempo de cura aí. Que é de 15 a 20 dias, tá? Aí, você já pode começar a utilizar o seu sabão pra lavar roupa, lavar quintal, lavar seu piso, tá? Gente, esse barulho é chuva, tá? E essa é a nossa dica de economia de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E não esqueça, gente, de deixar o seu joinha. Vocês estão esquecendo. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho pra ser notificado todas as vezes que eu postar. Curte, comente, compartilhe. Ah, e me segue também, gente, na minha página lá no Instagram. O link tá logo aqui embaixo na descrição do vídeo. E também no Facebook. Beijos e até o próximo. Tchau.